Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao tema da semana, reações orgânicas. E, para finalizar, nós temos aqui uma importante reação, a reação de transesterificação. Então, foi colocado aqui esse símbolo de combustível, juntamente, unindo aí o verde, para representar a importância dessa reação para a produção do biodiesel, certo? Muito bem, gente. Então, antes de falar da reação em si, vamos relembrar aqui um pouquinho o ciclo do biodiesel. O biodiesel, gente, ele é produzido a partir de óleos, origem vegetal, ou gordura, origem animal. Também pode ser produzido a partir de óleos residuais, certo? Então, vamos imaginar aqui, nós temos uma oleaginosa, que vai produzir matéria-prima para a produção. Então, vai para a indústria, representando aqui esses tubos, esses frascos de laboratório. E aqui é realizada a reação de transesterificação para a produção do biodiesel. Esse biodiesel, ele vai servir como combustível para os veículos, que após a queima desse combustível, sendo uma queima completa, como nós já vimos também, a reação de combustão, ele vai gerar CO2. Esse CO2, gente, ele vai ser novamente capturado pela planta quando ela cresce, né? Através da fotossíntese. Então, essa matéria orgânica, ela vai ficar, ela tem um ciclo na natureza, diferente dos combustíveis fósseis, que gastam-se milhares e milhares de anos, né? Para serem formados e tudo mais, certo? Então, está aí a importância dos biocombustíveis. Então, assim como o biodiesel passa por esse processo, o etanol, o gás natural e outros biocombustíveis também passam, né? Eles são reciclados, formados e novamente CO2 é absorvido. Então, está aí sua grande importância para o meio ambiente. Muito bem, gente. Então, vamos lá. O que é a transesterificação? Vamos avaliar aqui? Nós temos um grupo éster, certo? O grupo funcional C duplo O, onde nós temos a cadeia carbônica IR linha, né? E IR, esse R, gente, é R linha apenas para diferenciar as duas cadeias carbônicas, certo? E na presença de um álcool, então aqui, uma terceira cadeia carbônica, representada por R duas linhas, né? Então, aqui é hidroxila, então confere a classe funcional dos álcoois, certo? Então, um éster com um álcool. Vai haver a troca desses dois grupos R, viu, gente? Então, veja só, o grupo R duas linhas veio para o lugar do R linha, então formou um outro éster e um outro álcool, porque o R linha veio também para o lugar aqui do R duas linhas. Eles trocaram, né? Então, esse nome transesterificação é um éster e um álcool, formando outro éster e outro álcool, certo, gente? Bom, gente, então vamos ver agora o que acontece na transesterificação de um óleo ou de uma gordura. Então, nós temos aqui representada a molécula do óleo ou da gordura e o álcool, certo? Aqui nós temos o grupo funcional dos ésteres, né? C duplo ó, né? E aqui a hidroxila referente ao óleo, ao álcool. Nesse caso, a gente foi feito uma transesterificação que a gente chama etílica, porque aqui está sendo usado o álcool etílico, mas também muitas vezes é utilizado o álcool metílico, né? Ou metanol. E aí fala-se na transesterificação metílica, ok? Porque existe até uma discussão, né, a respeito de qual álcool usar, né? Tentando otimizar as condições reacionais para usar o etanol, uma vez que o etanol é menos tóxico do que o metanol, né? E só que a reação, ela se passa mais facilmente com o metanol, que é o mais tóxico. Então, vários estudos têm sido realizados para tentar fazer com que a reação com o etanol seja mais eficiente, tenha um melhor rendimento, certo? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Vou colocar a canetinha aqui. Então, veja só. O que vai acontecer aqui? Veja, olha. O hidrogênio, esse hidrogênio, ele vem aqui, ó. Essa ligação se rompe, certo? Então, vamos imaginar essas três ligações se rompendo. Aqui eu tenho três moléculas do álcool e o hidrogênio de cada uma delas toma a posição de todo esse grupo aqui, olha. Então, aqui aconteceu a formação da glicerina, ok? Muito bem. E o que vai acontecer? Essa outra parte aqui, olha, da cadeia, vai tomar essa posição, vai se ligar a esse carbono aqui, né? Então, vou colocar um asterisco nesse carbono, que é esse daqui, olha, certo? Então, o que que ele tem? Ele tem, ele traz aqui uma cadeia carbônica, né? Tá aqui, a cadeia carbônica ligada a ele. E o que que se ligou a ele, então? O esqueleto que pertencia ao etanol, tá? Que se ligou aqui, como foi falado. Isso vai acontecer, gente, as três vezes, porque que são três moléculas, como eu falei, né? Vai acontecer aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Então, na verdade, rompe-se essa ligação, essa molécula que se divide em duas e cada parte vai pra um lado da molécula. Claro que tem todo o mecanismo, né? Como que isso ocorre. Então, aqui a gente tá vendo só a questão dos reagentes e entendendo os produtos, certo, gente? Então, aqui formou-se a glicerina, como eu falei. E essas moléculas aqui, né, são as moléculas do biodiesel. Então, aplicando-se aquele conceito que nós vimos anteriormente, aqui nós temos o grupo funcional, né? Vamos grifar aqui, ó, um funcional, um éster, que vai gerar aqui um outro éster, certo? E aqui nós temos o álcool formando aqui um outro álcool, ok, gente? Muito bem. Por que não usar, né, diretamente o óleo como combustível? Por que que é necessário fazer essa reação de transesterificação? Olha só, gente, nós temos aqui a molécula do óleo. Veja, ela tem três cadeias carbônicas, né? Aqui nós temos a molécula do diesel, certo? E aqui abaixo nós temos a do biodiesel. Eu acho que fica bem claro, né, observando essas estruturas. O óleo, gente, ele é muito viscoso, certo? Ele tem aqui uma única molécula dessas três cadeias. O diesel tem apenas uma. Quando a gente faz a reação de transesterificação, nós conseguimos quebrar essas ligações aqui, inserir aqui, né, essa outra parte que advém do álcool, gerando esse outro éster, mas a molécula, ela fica também do biodiesel com uma única cadeia carbônica, bem parecida com a molécula do diesel, certo? E aí vai apresentar também as mesmas características físicas, né? De ponto de fusão, ponto de ebulição. E as características também que vão ser a eficiência para queima e tudo mais. Todas as características necessárias para atender a Agência Nacional do Petróleo. Tem todas as análises, né, que são realizadas para a produção do biodiesel, certo, gente? Então, tá aí mais uma questão, né, interessante, que a gente pode justificar utilizando-se as formas estruturais das moléculas, tá bom? Muito bem, pessoal. A questão do biodiesel, né, hoje é muito pesquisado, tem se falado muito. Muitos estudos também a respeito do catalisador, né? Hoje em dia, o estudo com os catalisadores heterogêneos podem ser recuperados após o ciclo e reutilizados, tem sido muito falado. E, então, é isso, né? Aliado à química verde, falam muito sobre o reaproveitamento dos materiais, né, e os processos mais sustentáveis, tá bom, gente? Um assunto aí bastante relevante, né, nos dias atuais. Até já.